Bola rolando, tá valendo, quem dá a saída é a equipe do São Gonçalo. Chega a bola por ali, o tanto passa, a bola do outro lado, a batida pra fora! Olha a chegada da equipe com o Gabriel Alain. Tocou, Laís, vai bater, trava por baixo. O Antônio, que marca o Vinícius, mas a defesa já dá a saída. Pro Antônio, Antônio, no Kaique, cara a cara, brilhou o boleiro, ali o Golato! Salva, aí em cima da linha, Marzelinho! Liga ângulo, e olha o contra-ataque, olha a bola, tentou o drible, sai o goleiro, Everton fica, não bate, não rebate! O Gabriel sopra na tela, jogaram, o Antônio bate, que recupera o gol. Saiu da bola, deixou pro Gabriel Alain, trabalhou com a Laís, a esquerda, cruzamento, porta de defesa, Antônio já ligou no contra-ataque, Caique, Miguel faz o corte pelo Aguilaria, vem o PH, o toque de bola, quem domina mais atrás é o Antônio. O passe na flip, olha a bola no meio, a cabeçada vai sobrar, Miguel engatilhou, bateu, trava o Antônio com ele! Antônio se esforça, joga na frente, fica em quadra, Pedrinho, arruma a jotinha, tenta o lançamento, era o Antônio. Antônio, ganhou do Miguel, vai sair cara a cara, Antônio no empate! Na casa, e a gol! Antônio, na roubaram de bola pela área direita, já ligaram no camisa 7, que saiu cara a cara, bateu cruzado na bochecha da rede, pra mandar coração pra torcida do São Gonçalo. Passe no Antônio, dominou. De calcanhagem, toca aí que na trave! Jogo fica lá e cá, fica chumbo trocado, e olha a chegada, sobrou! Na casa e a gol! É do São Gonçalo! Antônio, camisa 7, o chutão pra frente, desviou no meio do caminho, oportunista, na hora certa, no lugar exato pra bater por um baitiro goleiro, e colocar de novo o São Gonçalo na frente! Antônio é o nome da fera! Jotinha, tenta o corredor, a bola não sai, ele bateu o Gabriel! Boa batida do Antônio, acreditou até o final!